Essa semana eu tô na cidade das águas termais, dos parques e na gastronomia tem o costelão e a leitoa na terra. Seja muito bem-vindo a Iretama. Iretama é um município paranaense com uma população estimada em 10.029 habitantes e faz divisa com os municípios de Barbosa Ferraz, Godói Moreira, Jardim Alegre, Nova Tebas, Roncador, Luiziana e Campo Morão. E fica mais ou menos uns 430 quilômetros de Curitiba. Lá pelos anos de 1947, 1950, aconteceu o grande ciclo colonizador do Paraná. E nessa época o empresário Jaime Vatilongo tava lá de boa em São Paulo negociando café. E teve uma época que ele veio negociar aqui em Apucarana, no Paraná. E um corretor ofereceu umas terras pra ele. Mas como o negócio dele era café, ele nem ligou muito. Porém, um tempinho depois, ele teve um sonho que foi uma visão de uma gleba no meio da selva. E nesse lugar surgiu um povoado que vinha gente de todo o país. Que eram terras férteis, repletas de pinheirais, além da beleza natural de rios e montanhas. A curiosidade bateu e ele resolveu sobrevoar a região. E percebeu que essa região era igual a do seu sonho. E foi a partir disso que ele foi atrás do estado pra adquirir essas terras. Ele percebeu que as terras dessa região eram bem parecidas com Minas Gerais. E tratou de fazer o marketing aqui da região, lá pra aquelas bandas. E até por isso, a maior parte da população daqui é descendente de mineiros. Em 30 de agosto de 1954, foi feita a ata de fundação da cidade de Iretama. Mas a primeira conquista no campo político foi no ano seguinte. Quando o lugar foi elevado a distrito administrativo, pertencendo ao município de Campo Morão. Já a elevação a município foi em 25 de julho de 1960. O primeiro prefeito nomeado foi Francisco Ruiz. E tempos depois teve a primeira eleição. E o primeiro prefeito eleito foi José Sarmento Filho. Além do município, tem os distritos de Águas de Jurema, Esplanada e Marilu. E quem nasce por aqui, o que que é? É Iretamense. E agora vamos falar de algumas curiosidades aqui da cidade. E a primeira que eu vou te falar é sobre a fundação da paróquia, que foi lá em 1956. E o primeiro a comandar foi o padre Pedro Poleto. Tem alguns pratos que são populares por aqui. Tem o costelão e a leitoa na terra. Inclusive tem até festa disso por aqui. Mas isso é assunto lá pra frente. E tem algumas lendas que o povo conta por aqui também. Uma delas é de uma noiva que aparece em um sítio aqui da região. E me falaram também de um taxista que aparece ali na Baixada do Marilu. E pelo que me contaram, ele morreu ali na região. E às vezes aparece pros motoristas que passam por ali. E o futebol foi muito forte por aqui. Antigamente tinha um municipal esporte clube que foi duas vezes campeão regional amador. E tinha também os times das fazendas, que antigamente eram clássicos por aqui. Tinha o time do Cassimiro, tinha o Moringão e o Unidos da Baixada, entre outros. E um projeto bem legal que tem por aqui é a Associação de Proteção aos Animais, Pai Francisco. Eles ajudam a cuidar dos animais de rua e também de famílias carentes. Auxiliando com cirurgias, remédios, ração. Do jeito que dá, eles estão ajudando. E teve também o cinema, que eu descobri que o dono era o Amélio. Mas o nome do cinema eu não descobri. Você que tá aí me assistindo e é dessa época, você lembra o nome do cinema aqui da cidade? Fala pra mim aqui nos comentários. Combinado? No turismo, a cidade é conhecida por um resort bem famoso que tem por aqui, que é o Termas de Jurema. Que é o maior de águas termais do sul do país. E é bem tradicional, já existe há muitos anos e atrai gente de várias partes do país. Mais recentemente, abriu um parque aquático por aqui, que é o America Park. São 13 toboáguas, área kids, piscina com cascata, dois bares molhados e tem até uma praia artificial com piscina com 800 mil litros d'água. É um lugar ótimo pra você vir com a família, com os amigos e passar um dia por aqui. Na parte religiosa, tem uma opção no interior, que é a Capela de Santa Luzia. E é uma construção simples, mas a paz e a calma em volta do lugar vale a pena a visita. É um lugar muito bom pra dar aquela relaxada e uma acalmada na alma. Indo pra natureza agora, a região é privilegiada. Pois você encontra algumas cachoeiras por aqui. E aí você pode ir lá dar um mergulho, tomar um banho de cachoeira. Ou se tem medo de entrar na água, só ir lá e ver a natureza já vale muito a pena. As cachoeiras que me falaram por aqui, foi a do rio Rocílio. Me falaram até que tem o saltão do seu Rubens. Não sei se é a mesma, se é diferente. Me falaram que tem o véu da noiva também por lá, que é muito conhecido. Tem também a cachoeira do Bicão e a do rio Muquelão. E vindo aqui pra cidade, eu vou te indicar o Hotel Iretama. Foram eles que me receberam aqui na cidade essa semana. São 20 quartos no hotel pronto pra receber você. O hotel fica bem no centro da cidade, próximo do posto de combustível, do mercado, da padaria e de vários outros serviços. Chegando na cidade, procura o gênio que tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, assim como eu fui. E eu tenho que agradecer também ao pessoal do América Park, a Hugo, ao Emílio, por liberar as gravações aqui dentro. Muito obrigado! Agora é hora do agito, é hora de falar das festas que movimentam ou movimentaram a cidade. E eu vou começar pela Espomeia, que é realizada no aniversário da cidade. E é um baita festão, com várias atrações, tem shows, tem rodeio, tem cavalgada. E quando vai chegando a época, o povo já vai se preparando, vai arrumando a roupa pra arrasar na festa. Quando eu disse das comidas típicas, eu disse que tinha as festas, que era a festa do porco na terra e também o costelão da padroeira Santa Rosa. A pandemia deu uma atrapalhada e o costelão parece que já faz um tempinho que não tem. Mas uma hora volta. Lá no passado tinha o salão de baile do Chico Barbeiro e durante um bom tempo foi ponto de encontro aqui da cidade. Teve também alguns bailes que marcaram época. Tinha os bailes de carnaval que acontecia lá no clube do Moacir e também o baile do Havaí que acontecia no clube dos 50. Mas isso já não tem mais um bom tempo. E continuando no passado, lá pelos anos 80 acontecia a festa do milho, na época em que era uma das principais culturas aqui da região. E daí com o tempo foi mudando, a soja foi entrando e a festa foi se acabando também. Algo que é muito tradicional e ainda acontece por aqui, principalmente pelo interior, são as folias de reis e também a folia do divino. E isso se deve bastante pela colonização mineira aqui da cidade. E outra coisa que tem todo final de semana por aqui é o baile dos idosos lá no salão da prefeitura. E ó, eu fiquei sabendo que não é só idoso que aparece por lá não, tem os novinho que vai lá também. E com licença pra um recado rapidão, se você tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e de acionar a sinetinha. Porque assim sempre que sair vídeo novo você vai ser avisado. Se você tá assistindo pelo Facebook, quase a mesma coisa, curta a nossa página, curta o vídeo, comenta, compartilha, manda esse vídeo pra todo mundo. Porque assim o YouTube, o Facebook vai entender que o vídeo é legal e vai mostrar pra outras pessoas e assim mais pessoas vai conhecer Iretama. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram e outra coisa, aqui embaixo do vídeo tá aparecendo os parceiros e patrocinadores desse vídeo. E se não fossem eles ia ser bem complicado fazer esse material. Então muito obrigado por ter acreditado na ideia e como eu sempre falo em toda cidade, valoriza e incentiva quem apoia a cultura na tua cidade. Agora segue o vídeo. Agora é hora de falar do povo, vamos falar das pessoas que nasceram e moram por aqui. Pessoas que ficaram famosas mundo afora ou que são conhecidas aqui pelas ruas da cidade. E que vira e mexe você encontra ou encontrava pelas ruas. E a primeira que eu vou te falar é a Célia Coppe. Ela foi atleta de handball e o time que ela mais jogou foi o São Bernardo. Ela ganhou nove vezes a Liga Nacional e foi medalha de ouro no Pan-Americano de 2015. Tem também o Marcos Alain da Costa, que foi campeão mundial de laço individual na modalidade Tyndall Roping, que é o laço do bezerro. E continuando no esporte tem a Marina Ágil, atleta do futebol e com passagens por clubes como Ferroviária de Araraquara, Foz Cataratas, Verona da Itália e tem esse nome aqui que ela jogou lá na Suécia. E teve também o prazer de defender a seleção brasileira e chegou a ser campeã sul-americana em 2010. Agora vamos falar dos populares, pessoas que você vê ou via pelas ruas da cidade, como por exemplo o Luiz Rezete, que foi professor e dono de cartório aqui na cidade também. Falando em dar aula, tiveram também as professoras Vitalina e a Selvina, que são da família Oliva, que é uma família bem antiga por aqui. Ó, e uma coisa que teve bastante por aqui foi taxista e tiveram alguns que o povo comentou comigo, como por exemplo o Lazinho, o Rio Norfo, o Nathanael, o Moacir Sapão, o Jordi, o Zaqueu e o Gambiarra, que tá até hoje. Aqui Uber não tem vez. Padeiro parece que um dos primeiros foi o Zé Padeiro e mais recentemente teve o Marcos Muriana e o Armando Milani. Pelo que comentaram comigo, eles eram sócios. Confirma essa informação? Fala pra mim aqui nos comentários. E tem também o Zé Timóteo, que é ferreiro aqui em Iretama e continua trabalhando firme e forte. Antigamente, quando alguém queria um sorvetinho, era só esperar o seu João Bottini passar pela rua. E teve também o seu Antônio Corchac, ele teve loja de calçado aqui pela cidade, mas lá no começo, quando ele chegou, ele mesmo fabricava os calçados. Dos padres que passaram aqui pela cidade, teve o padre Pedro Lis, que foi o que mais tempo ficou por aqui. E pelo que me falaram, ele ainda continua aqui na região, mas agora num distrito aqui da cidade. Lá no distrito de Águas de Jurema, tem o seu Antônio Smac. Me falaram que ele tem uma mercearia há muito tempo por lá e muita gente conhece. Tem também o Maximiano, que talvez você conheça por nem. Ele que fundou a lancha, o Net Espigão, que tá até hoje aqui na cidade. E é duro porque, infelizmente, não dá tempo de falar de todo mundo. Tem ainda o Napoleão, que foi delegado, o seu Pedro Pereira de Godói, que foi pecuarista, o Polaco do Mel, o Zé Ligeiro, que já arrumou carro de metade da cidade, o seu Antônio Crick, que é poeta e violeiro dos bão. Dá uma olhada. Outros me falaram também do Tetengo, que andava pelas ruas da cidade. Teve também a Lourdes Ponte, lá nos anos 80, 90, que o pessoal tinha medo dela. E também o Mudinho, que ele atendia o Orelhão e ia chamar o pessoal. E outros que me falaram que tem hoje em dia é o Zequinha do Violão, que é o melhor imitador do amado Batista de Iretemo. Agora vamos de rango e vamos encher o bucho. Suponhamos que você veio visitar uma cachoeira aqui em Iretama, mas chegou muito cedo e quer tomar um café da manhã. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá na padaria Requinte. Na hora do almoço tem o restaurante Novo Horizonte, que é bem tradicional por aqui. Ele já foi do Zé do Bolão e hoje é do Bola, que é o filho dele e que continua com o negócio. Lá você vai encontrar prato feito, buffet e vai uma carninha na mesa, que é um espetáculo, é bom demais da conta. À tarde, quer tomar um sorvetinho, um açaí? Então bora lá pra Imperius Açaíteria. No calorzão é uma bela opção e pra levar a criançada é melhor ainda. Quer comer pizza? Então vou te indicar a Dom Luiz. É impossível não encontrar ela aqui na cidade. Pode ter certeza que você vai ver a placa. E lá você vai encontrar pizza com vários recheios e vai ter também aquela cervejinha pra acompanhar. Quer chamar o crush pra sair? A esposa, o marido, um jantar a dois. Então fica a dica. Mas aí você me fala, mas Marcos, eu gosto de lanche, eu quero comer lanche. Então vou te dar algumas opções também. Primeiro eu vou te falar do Dogão, que é bem antigo aqui na cidade, já são mais de 26 anos por aqui. E eu tenho certeza que boa parte da cidade, pelo menos uma vez na vida, já comeu lanche lá. E o carro-chefe lá no Dogão é o X Tudo e o X Alcatra, que é pra quem tá com muita fome. E um que abriu recentemente aqui na cidade foi o Mags Lanches. E olha que ele tem opções diferentes no cardápio. Além dos lanches tradicionais, ele tem também o Cachorro Quente Paulista, que é com vinagrete e queijo. Tem o X Porquinho, tem o Cachorro Quente Doce e também os lanches com hambúrguer artesanal. E eu tava esquecendo, se por acaso for fazer um churrascão aqui na cidade, você vai pegar suas bebidas aonde? Aqui na Conveniência Esquenta. Tem lugares que o pessoal lembra com carinho porque marcaram época aqui na cidade e com o tempo encerraram as atividades. Já outros continuam atendendo até hoje. Uma bem popular aqui é a Casa Nova, que foi fundada em 1969 por Vassili Mamos e até hoje continua na família. Mercado, mercearia, venda, tem um monte por aqui. Me lembraram do Mercado Mercantil e do Mercado São Miguel. Ambos já não existem mais. Assim como a mercearia do Narciso. Venda teve a do Orlando Perim, lá na saída pra Roncador. Teve também a venda do Zé Beijo, que o povo ia tomar tubaína e comer pão com mortadela. Teve também a venda do Alto, que foi lá nos anos 70. E tem a venda do Paulinho, que tá até hoje atendendo o povo. E da danceteria Estilos, você lembra? Era lá que o pessoal ia curtir uma festa, dar uma dançada e tentar dar uns beijos também. E outro lugar que teve por aqui foi o Cetevico. Lá tinha um bailão que o povo ia de monte pra arrastar o pé e dançar até tarde da noite. O Hotel Iretama, que eu falei agora há pouco, é bem antigo também. O antigo prédio que tinha no lugar onde hoje é o hotel, já era hotel antes também. A data exata não tem, mas esse prédio antigo pode ter sido construído lá pelo ano de 1945. E ainda teve as autopeças Paulista e Iguaçu, que marcaram época por aqui. Teve também a Riolar Móveis, que era do Nelson. E o Escritório Paraná, que foi fundado pelo Moacir e pelo Dirceu e até hoje tá na família. E tem um lugar que ninguém ia, só via falar, nunca foi, nunca foi. Que é a Zona da Tia Tereza. Ninguém foi. Deve ser por isso que fechou. O vídeo da semana fica por aqui, passei por Iretama. Se você não conhecia, ficou conhecendo. E se você é aqui da cidade, diz aí pra mim nos comentários o que ficou faltando. Porque é um vídeo de 15 minutos, não tem como falar sobre tudo. São mais de 60 anos de história. Então deixa pra mim aí nos comentários as coisas que ficaram faltando. E daí o pessoal vai lendo e vai relembrando também. Aqui o vídeo é bem resumido. Se você quiser ir mais a fundo, tem uma revista que saiu em 85. Tem lá no site da Prefeitura. Lá tá mais explicado. Tem outros pioneiros. Tem outras pessoas também que estão registrados na história através dessa revista. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado aos parceiros, aos patrocinadores que acreditaram nessa ideia. E não se esqueça, curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Eu fico por aqui. E uma hora eu apareço em Iretama de novo. Até mais. Tchau, tchau.